Fala aí galera, beleza? Cooper aqui, 36 mais um vídeo. Peraí, eu acho que o microfone tá muito perto da boca. Pronto. É, bom, Cooper aqui, 36 mais um vídeo e é do nosso Pokémon Leap Dream, episódio número 6 aqui do nosso detonado. E, bom, eu voltei aqui, eu tava indo pro Rock Tunnel, mas eu voltei aqui porque eu quero capturar um novo Pokémon, quero capturar um Pikachu. Então quando eu achar o Pikachu, eu volto. Já volto. Beleza galera, achamos um Pikachu nível 3, mas que merda. Mas é macho, eu tinha achado uns fêmeas antes, só que eu não quis pegar, já vou mostrar porquê. Então vamos capturar. Vai, 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 vai. Macumba, 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 macumba Ah Captura logo essa filha da Ah não, só pode ter uma captura Bem, capturei o Pikachu Sim, eu vou dar um nome para o Pikachu Vou dar o nome de Tchum Estamos aqui com o nosso Pikachu O Tchum E bom, agora eu vou lá Para a parte onde eu tinha parado Para nós continuarmos nossa jornada Beleza galera Voltamos aqui E no último episódio a gente tinha parado Aqui onde tinha um monte de trainer Eu passei, é uma parte Na cidade de Celadion E aqui temos o centro Pokémon Essa tiazinha eu já batalhei E aqui temos pela plaquinha Rock Tunnel, que dá para Lavander Town E aqui temos o nosso Rock Tunnel Em que Eu vou passar Eu vou cortar Eu vou cortar não Acho que eu não vou cortar Eu vou cortar ou não? Acho que não Eu vou botar aqui Deixa eu pôr É... Bag Cadê o Bag? Vamos ver aqui TM Case Open Flash Vou pôr o Flash aqui no Jum Jum Prendeu o Flash Agora Espera aí Deixa eu agora Passar um Super Repel E deixa eu usar O meu Fucking foda Jum Vá Jum Use o Flash Opa Agora vamos ver se eu lembro Como que era Eu já passei aqui pela caverninha uma vez Eu já batalhei com todos esses trainers Para não ficar mostrando isso no vídeo Então eu acho que aqui Deve ser Isso Acabou o efeito do Repel Só para vocês saberem Aqui tem Zulbat Paras Que é aquele Tipo aquele caranguejo E também tem Clefairy Mas Clefairy é mais raro de se achar E aqui temos a saída do Rock Tunnel Muito fácil E chegamos aqui em Seladion City Que é essa cidade aqui Que tem uma musiquinha bem sinistra E aqui tem a Torre Pokémon Que pelo que eu sei a gente não pode subir Ou pode Ah a gente já pode subir Opa aqui temos O Gumadam Gumadam A gente vai batalhar com ele Opa a gente vai batalhar com o Gumadam Desse eu não sabia Beleza vamos batalhar com esse Gumadam lixo Waterton Vamos lá Waterton Waterton Mate Essa Vagia Mate essa Vagia Esse é meu menino Boa Execute Continua cortando Bite Opa Matou em primeira Cadabra Bite Mas é muito foda aqui Ai Yes Gairados Já tá com gairados Vou usar minha venousaura Bonitona Minha venousaura Vamos lá Vamos lá Razor Leaf Oh Fuck Matou Charmeleon Yes Vou botar o meu Waterton Vamos ver se ele evolui E Waterton Ou quase E Matou Matou o Charmeleon E quase Passei de nível Pensemos do Gumadam Ele tá falando algumas coisas aí Vai se foder E aqui a gente não vai agora Pra essa torrezinha Nós vamos depois Porque agora temos coisas mais importantes a fazer aqui na nossa jornada Ainda não está na hora de ir pra ir pra torre Não tem nada no topo E Bom Aqui eu vou batalhar com esses players Até chegar no finalzinho E aí eu volto depois Beleza pessoal Já volto Beleza galera Voltei Passei aqui todos esses trainers E Eu usei só o Jun Nas batalhas Lutei bastante nesse matinho E Passei de nível com o Jun Ah Eu fui também com Eu usei o Jun também em umas batalhas aqui Ó Pra treinar um pouquinho mais E mas o que que é isso que apareceu na tela Tira Cadê o som Aí Pronto É Eu bateria aqui com o trainer mais pra lá Mas depois eu vou pra esse lado aqui E o Jun está aqui Sumari Aqui Nível 26 54 de vida Eu peguei alguns ataques aqui Peguei o Thunderbolt O Quick Attack Ataques melhores pra ele E os outros aqui Minha Venossauri está no 37 O Pocucho que eu pensava que era macho É feio Mas na verdade E eu acho que eu não vou usar mais o Pocucho Eu não sei Eu ainda vou pensar E o meu Arturto Que está quase Passando de level Então Vamos lá Continuar nossa jornada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não dá Porque tem aquele gordinha falando que não pode É uma mesma cidade que está no meio Assim No meio de quatro cidades E aí não dá Então vamos agora Para cá Beleza 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 Chegamos aqui Rota 7 Aqui não dá para ir Porque é aquele guardinha Fala E aqui chegamos em Seladion City Oh my fucking god E temos aqui Seladion City E aqui temos o Quarto ginásio Que o ginásio Eu acho que é de folha E aqui temos para continuar Não dá para passar Porque tem o Snorlax E ele não consegue Tirar o Snorlax Por enquanto Então vamos aqui Nos preparar Para o quarto ginásio Passar no centro Pokémon Yes Peribas Beleza E antes disso Vamos passar aqui Acho que aqui Ai droga Subimos aqui por trás E vamos entrar aqui E aqui Essa pokebola Tem um Eevee Dentro Beleza Um Eevee E nós vamos Pegá-lo Opa Dei uma travadinha aqui Voltei Então vamos pegar Esse Eevee Aqui Um Eevee Vamos dar um nome Para o Eevee Sim É um Eevee macho Então vamos dar um nome Eevee macho Para ele Vamos lá Ne Cadê? Cadê? Ne Ne Negeba Nosso Eevee Negeba Tá aparecendo ai Do lado Apareceu o Eevee ai São um total De 5 pokémons Já É muita coisa 2 fêmeas No meio de 3 machos E Então O que eu tava falando Acho que eu não Vou continuar mais Com o pokusho Eu não sei Sou na dúvida Porque Mais pra frente Pra liga Ele não vai ser útil E aqui Achamos uma pokebola E vamos direto Aqui para o nosso Ginásio Vamos só Programar aqui O Jun O Negeba Eu vou treiná-lo Acho que eu não vou Treiná-lo agora não Vamos usar Depois E como que eu chego No ginásio Aqui É Tem um monte de gente Da equipe Rocket Aqui Beleza Yes Eu quero usar o Cut Chegamos aqui Onde tem esse velhinho Espirando as mulheres É de dentro Safado Safadinho Safado 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 Beleza Vamos entrar Vamos entrar aqui O ginásio De planta Vamos batalhar Com essas mulherzinhas Shhh Vamos lá Vamos só ver aqui Essa primeira luta Pra ver se o Jun Tá Ó o Jun Nobre ele Ah Fejum Você tá de caô Que que ataque Beleza Whipping Bell Que que ataque faz No meu peito Ai droga Deixa Poison Vadia Eu não sei Tem meu Whipping Bell Beleza Paralisei E matei o Whipping Bell Beleza Essa foi a primeira batalha Eu vou continuar as outras É Deixa eu voltar pro centro Pokémon Pra curar o Jun Antes E Bom Eu vou cortar as batalhas E vou voltar na parte Do líder do ginásio Que é uma mulherzinha lá Beleza Então Eu já volto Beleza galera Voltei aqui Venci todo Aqui o ginásio E olha o que eu comprei aqui Uma Firestone E uma Thunderstone E eu vou usar a Firestone Aqui No Negueba Vamos lá Negueba What? Negueba está evoluindo Vamos acelerar aqui Pronto Vamos lá Rapidinho E vai mudar Aí do lado Vai mudar Ai Mudou E aqui O Negueba Se transformou No Flareon E a Thunderstone Eu Vou usar no Jun Não Só no próximo episódio Talvez Eu vou continuar ele Como um Pikachu É legalzinho Mas o Negueba Ele não ganhou Nenhum ataque Vou ver isso mesmo Tá de brincadeira né Esse Negueba Beleza Aqui Vamos lá Vencer a líder Do ginásio A Tiazinha Beleza 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 Vick to Bound Vamos aqui Um Quick Attack E já deixou o Poind Filhos da Puta Filhos da Puta Oh Fuck Dois de vida Mudou o Pokucho Já me cortei E matou Boa Boa Pokucho E aí eu vou mudar Vou por o War Turtle Ele está quase Passando de nível Eu sei que é suicídio Porque Folha Tem Trágio contra a água Puta que pariu Me paralisou Mas vai tomar no cu Tá vai se foder Vou voltar com o Pokucho Vai Pokucho Vai Pokucho Pokucho Caralho Morri Tá tensa Vou usar o Ju Ju Vai Ju Tô Terminado Que bosta Morri Ah vamos lá Espero que vim Se vocês param na Eba Vai Venossauro Vai 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 É o Venossauro Auro Auro Hyperboltion É o caralho Sabe que é o Oh vai se foder Essa mina aí Caô Caô Tá de caô Nossa que pariu Não quero morrer Ai Chupa 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 Nossa Tá de caô Tange lá velho Pivot Botar o Negeba Ah o Negeba morreu Não vai se foder A gente não tem Que por você Hyperboltion Tem Hyperboltion Aqui no Bomberossauro Opa Beleza Ai Vamos lá Tem Não tem Não tem Não tem Que vai me salvar O ataque de coisa Não funciona Vai Vai É Tá recuperando vida Caô Vai Venossauro Você consegue Minha Venossauro Bonita Vamos lá Boa Venossauro Boa 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 Ai Nós estamos no ginásio Quarto ginásio Obrigado Venossauro Yeah Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Ó Agora eu vou receber A Cadê Agora eu ganho Vou ganhar Pronto Ganhei A Quarta Insígnia Tá aparecendo aí É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De número 6 Aqui Já completamos Metade dos ginásios Como temos o quarto Da nossa jornada aqui Não se esqueçam de clicar em gostei Comentar o que vocês estão achando aí da série Não se esqueçam que vai ter Está tendo já Está tendo não Acho que vou começar Ou Eu não sei Quando eu vou pôr esse vídeo Eu não sei Mas Vai ter Discaindo The Giant Vou Estou pensando em fazer de outros jogos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Comentem Se você é novo no canal Se inscreva Porque Cooper HD Detonado Vai ter muitos jogos E é isso Valeu pessoal Falou Fui